Ninguém do mundo faz ideia do que eu sinto, quando ouço a Tua voz a me dizer Que me aceita como eu sou e que eu preciso mais viver a nova vida e convém Ninguém que não conhece o Teu carinho pode dizer quem realmente é O autor da vida e desse amor que invade o meu viver, o mesmo que espera por você Venha e tome a decisão e abra de uma vez o coração Venha e tome a decisão e abra de uma vez o coração Venha e tome a decisão e abra de uma vez o coração E tenha certeza de que Ele me escolheu Venha e tome a decisão e abra de uma vez o coração Venha e tome a decisão e abra de uma vez o coração E tenha certeza de que Ele me escolheu Venha e tome a decisão e abra de uma vez o coração Que tenha certeza de que Ele te escolheu Acabou em ter Jesus e não morreu